Olá, olá! Seja bem-vindo aqui ao canal Viajar, Me Ver, Aprender. Eu sou Maria Paula, se você ainda não me conhece, é muito prazer. Se você já me conhece, já é inscrito no canal, fico muito feliz em tê-la, tê-la aqui de novo para mais um vídeo e, neste vídeo, eu vou falar, vou dar o meu parecer, minha análise sobre o maior navio que vai navegar aí na próxima temporada em águas brasileiras, que é o MSC Grandiosa. Grandiosa é um navio maravilhoso, um navio imenso, um navio aí de muitas qualidades, mas também nem tudo são flores. E é isso que eu vou falar neste vídeo, tudo sobre esse navio e vou abordar questões como esse navio é pra você? É a sua melhor opção? Esse navio é tudo isso? É tudo isso que promete? Nós vamos ver também a escolha de cabines, tá? Eu vou mostrar pra vocês como vocês devem escolher uma cabine, quais são os pontos positivos, negativos aí dessa escolha, o que as pessoas buscam e também vou mostrar os diferenciais deste navio aí, coisas que eu achei que realmente ele se destaca e muito mais. Então, se você gostou dessa proposta, fique até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar muitas coisas interessantes pra vocês. Mas, antes de mostrar tudo isso e iniciar, se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa força, se inscreva aqui em algum lugar aqui embaixo, vai ter o botão inscreva-se, tá bom? Então você clica nele, se inscreve no canal, me dá essa força, porque assim o canal vai crescer cada vez mais. E também, queria dizer pra vocês que eu abri dois canais aí de contato com vocês, porque já tinha o Instagram do canal, vai estar passando aqui na tela o arroba, arroba viajar, viver, aprender, você pode procurar lá no Instagram. E dentro do Instagram tem o canal de transmissão, que você pode aderir, e lá no canal de transmissão eu vou passar os links dos vídeos, vou conversar com vocês, às vezes surgem assuntos, dicas e oportunidades que aparecem não só nos cruzeiros, mas no mundo aí do turismo, e que eu não tenho às vezes tempo pra gravar naquele minuto, aí fica pro dia seguinte, fica pra dois, três dias, depois, às vezes passa a oportunidade e eu não gravei. Então essa é a forma, através do canal de transmissão, de eu gravar uma coisa rápida e chegar essa informação rapidamente pra você. E se você tem Telegram, também o canal abriu aí uma forma aí de contato através do Telegram, comunidade do Viajar, Viver, Aprender, no Telegram, vai estar passando também aqui na tela o link do Telegram pra vocês. Dito isso, deixa seu like pra fortalecer esse vídeo e vamos lá, roda a vinheta e já já MSC grandiosa pra você. Roda a vinheta! E aí pessoal, voltei, voltei agora pra falar sobre esse grande navio, que tem um nome bem grande, Grandiosa, MSC Grandiosa, MSC que tem trazido sim, grandes navios aqui para o público brasileiro, já trouxe agora, vai estar trazendo o Grandiosa, já trouxe o C-Side, o Civil, o C-Shore, são navios excepcionais, porém o Grandiosa ainda tá um pouquinho acima do Civil, do C-Shore, do C-Side, ele faz parte aí da classe Meravilha Plus, junto aí com o MSC Euríbia, recém-lançado, virtuosa, e o Euríbia, recém-lançado aí, é um dos melhores e mais bonitos navios aí da MSC, porém ainda não veio no Brasil, mas o irmão dele, o Grandiosa, está vindo. O Grandiosa aí, vocês vão ver as imagens, é um grande navio, ele tem 2.421 cabines, e acomoda 6.334 viajantes, mais ou menos aí também, um número de tripulantes de 1.704 tripulantes, ou seja, é um gigantão, né gente, é um navio bonito, maravilhoso, só que eu quero entrar aqui, eu sempre sou crítica e eu tenho que falar, vocês vão ser felizes nesse navio, com certeza, é um navio assim, espetacular, porém, como tudo na vida, tem o seu lado negativo. A MSC, ela tem, em todas as empresas aí, como tem hotéis 5 estrelas, 4 estrelas, classificação 3 estrelas, a MSC está chegando quase a 4 estrelas. Isso significa que ela é uma empresa contemporânea, ela faz cruzeiros de grande massa, são cruzeiros bonitos, excepcionais, cada vez mais eu percebo que a MSC vem se aprimorando aí, no atendimento de passageiros, só que não dá para esperar muito do atendimento. E o porquê, gente? O MSC Granjosa, por exemplo, ele tem 6.334 passageiros, como eu já falei, e 1.704 tripulantes, ou seja, isso dá uma conta de 3,71 tripulantes para dar conta aí dos passageiros. Para cada 4 passageiros, quase 4 passageiros, 1 tripulante. Navios de luxo melhores, com melhor avaliação, a Royal Caribbean, a Norwegian, outras, vamos colocar assim, melhores, classificadas, elas têm mais tripulantes para atender os passageiros. Então, tem aí cruzeiros de atendimento plus, assim, de um excelente atendimento, que praticamente é um tripulante para um passageiro, você tem alguém particular aí para te atender. Mas não é o caso aí da MSC. Na própria MSC, por exemplo, nós temos a MSC Preciosa, que eu já mostrei aqui no canal, eu mesma fiz aí o cruzeiro, eu mostro aí muita coisa do Preciosa. Ele atende 4.335 passageiros para 1.370 tripulantes, isso dá 3,16. Ou seja, é quase 1 tripulante para cada 3 passageiros. No Grandiosa, é 1 tripulante para quase 4. Mas, Paulo, o que significa isso tudo, essa conta toda matemática? Significa que dentro do navio gigantão como o Grandiosa, você vai ter menos funcionários para te atender. Isso vai gerar mais filas no buffet, mais demora no atendimento, Isso impacta diretamente com a sua experiência de cruzeiro, tá bom? Então, não vão achando tudo lindo, aquela expectativa maravilhosa do Grandiosa, que é um navio imenso, porque vai sofrer um pouco na questão de atendimento, tá bom, gente? Não significa que a sua viagem vai ser ruim ou que ele atende mal, tá? Mas que vai precisar que você tenha uma tolerância maior quanto a filas, quanto a atendimento, ainda que pareça ele que ele tem mais ambientes para comportar tantas pessoas. Agora, se você gosta da novidade, se você gosta mesmo da grandiosidade, se você não se importa com atendimento tanto assim, você é uma pessoa tolerante, né? Você vai ficar numa fila numa boa, você vai esperar que o garçom te atenda numa boa, não vai se estressar. Então, o Grandiosa é pra você. Então, vamos começar pelas cabines. O Grandiosa tem 2.421 cabines, interna, externa, externa com esportilha, varandas e suítes. Elas se dividem entre o deck 5, quando eu falo em deck, entenda andar, tá? Mas no navio os andares a gente chama de deck. Então, elas se estendem do deck 5 ao deck 19 em diversos tipos de cabine. E eu recebo também muitas perguntas que falam, Paula, como escolher a melhor cabine? Bom, existe a tarifa bingo que você não escolhe a cabine. Quem escolhe? Você escolhe a categoria da cabine. Se ela vai ser interna, externa, varanda. E aí, a MSC vai escolher a cabine pra você dentro daquela categoria que você escolheu. E muitas vezes, na categoria bingo, ela dá um upgrade. Por exemplo, você escolhe a tarifa interna e ganha a externa com varanda, a externa com escotilha. Acontece muito e é essa a expectativa aí de quem escolhe a tarifa bingo. Conseguir uma cabine melhor daquilo que ela pagou. E geralmente consegue, tá? Mas tem pessoas mais exigentes e querem escolher a cabine no andar e tudo mais. Entre os grandes problemas que eu percebo, existem dois tipos de problemas, dois tipos de pessoas exigentes com exigência com o fato do navio balançar. Ela é mais sensível e ela quer escolher o lugar onde o navio balança menos pra ter a cabine. E a outra é questão do barulho. Pessoas que têm dificuldade de dormir, etc. e querem uma cabine mais silenciosa. Então, como escolher? A melhor cabine sempre, as melhores cabines vão estar... Vocês vão ver aí agora um vídeo aí do mapa, da foto do navio. As cabines mais estáveis, elas estarão no meio do navio. O MSC manteve aí no Grandiosa as cabines entre o deck 5 e o deck 19. Mais ou menos ali, no deck... Entre o deck 10 e o deck 12, são os melhores locais pra você escolher a sua cabine. O melhor, o de ouro, pra mim, sempre é o deck 12, tá? Que é o deck que fica bem centralizado. Agora, escolher um deck... entre esses decks, tá? Se você quer uma cabine silenciosa, preste atenção, silenciosa, você vai escolher nos extremos do navio. Por quê? Com relação ao barulho, quando você fecha a porta da sua cabine, ou também, no caso, se você for varanda, a janela, né? A porta da varanda, você tem um isolamento acústico muito bom. Então, os barulhos do navio, que é o barulho da piscina, ou o barulho lá do cais do porto, se o navio tá ancorado, você não incomoda tanto, tá? Você ouve de longe, vamos supor, que ele esteja 5% do incômodo do barulho da sua cabine. Sabe o que vai fazer barulho mesmo? As pessoas transitando na sua porta. Então, é gente que fala alto de manhã, é gente que vem da balada na madrugada, desce lá da piscina, do deck da piscina às 3, 4 da manhã, gritando, alcoolizado. Então, quando você tá nas pontas do navio, as pessoas saem das pontas para o meio, porque, geralmente, os elevadores estão mais centralizados no meio. E aí, você tem um trânsito de pessoas na sua porta menor. Então, se você se incomoda com o barulho, escolha num deck centralizado, no sentido da vertical, né? Mais ou menos num deck 10-12, mas no sentido da horizontal, vá para as pontas do navio. Porém, dizem que as pontas do navio balançam mais e que o meio do navio é um lugar mais estável. Então, se você não se incomoda tanto com o barulho e quer estabilidade, você vá para o meio. Então, escolha entre o deck 10 a 13, mas no meiozinho do navio, tá? Vocês estão vendo a planta aí e vai ficar mais fácil. Paula, mas eu me incomodo com o barulho e com a estabilidade. Aí, meu amigo, minha amiga, eu vou falar para você, tudo não terás. Aí, você procura ali, mais ou menos, nem tanto nas pontas, mas você também vai ter que se incomodar ali, porque vai mais para o meio e vai ter um pouquinho mais de trânsito de pessoas na sua porta. Não tem como escapar. Aí, você já comprou o cruzeiro e, infelizmente, a sua cabine não é legal. Você já viu aqui pelas minhas considerações, fala, pô, Paula, eu me incomodo com o barulho e eu estou bem no meio do navio, eu escolhi uma cabine no meio. E agora? Agora, se você comprou com um agente de viagens, vai até seu agente de viagens e fala, eu quero trocar de cabine. Mas, se você comprou direto com a MSC, entre no contato nos canais oficiais da MSC, dá uma ligada, eles têm lá um... Eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo o número de telefone da MSC, do atendimento ao cliente. E você fala, olha, eu escolhi a cabine e tal, mas eu gostaria de mudar. É possível? Tá? E ver o que eles vão falar pra você, tá bom? Com relação aí à cabine interna, externa, com varanda, sem varanda, eu posso dizer que com varanda é a experiência melhor que você vai ter. Não tem jeito, gente. Chegar na sua varanda, poder abrir a sua varanda, dar com o mar, sentir a brisa do mar, é maravilhoso. Mas, se você é uma pessoa agitada, não vai parar na cabine e prefere pagar mais barato, a externa com escotilha, ela é uma pequena diferença a mais da interna e eu acho que ela é o melhor custo-benefício. Porque você tem a sua escotilha, a sua janela, ela não abre, tá? Mas você vai ter a luminosidade do dia na sua cabine, isso é gostoso, isso é legal. E ela é um diferencial pequenininho da interna, tá? Então, eu acho que sempre a com escotilha é o melhor custo-benefício. Ela geralmente se chama Ocean View, tá? Externa Ocean View, quando você for comprar. Se você ver externa Balcon, Balcon, de Balcone, em italiano, eu acho que é Balcone, que você fala é varanda, tá? Então, se tiver Balcon ou Balcone, é com varanda. Se tiver Ocean View, é com escotilha, uma janela, tá bom, pessoal? É isso. Bom, e vamos continuar adentrando aí no MSC Grandiosa. Com relação à alimentação do Grandiosa, ele possui os bifes, como é o normal, que é o bife livre. O bife que vai te servir, você pode, sendo o bife livre, escolher aquele que for melhor. No caso, por exemplo, do MSC, esse site tinha dois bifes. No caso da Preciosa, que é um navio menor, um bife só. Os bifes, eles funcionam quase 20 horas por dia. Os bifes da MSC são realmente muito grandes. E nesses bifes, você entra, você sai, a hora que você quiser, dependendo da hora do dia, eles vão mudando ali os cardápios, né? Então, você pode tomar café da manhã no bife, vai ter coisas de café da manhã. Aí, lá pelas 11 horas, já muda pra almoço, aí são coisas de almoço. No meio da tarde, já tem muita pizza. E você entra e sai ali, fica na comilança o quanto você quiser. Além disso, no seu cartão, quando você entrar no navio, você vai receber um cartão. E ali, vai estar marcado qual é o seu restaurante do jantar e qual é o turno. A MSC tem dois turnos, então você vai ter que saber o horário do seu turno e qual é o seu restaurante. Lá, você vai ser atendido numa mesa e você vai poder escolher os pratos à la carte. O que vai ter no dia? Geralmente, nesse restaurante do jantar, né? Que é um restaurante à la carte, nos restaurantes à la carte, você vai mudando ali. Toda noite vai ter pratos diferenciados e você vai escolher de acordo com o menu. E, geralmente, são pratos assinados por chefes. São pratos mais elaborados de sabor do que no buffet. Ai, Paula, mas eu gosto de uma coisa mais informal. Tudo bem, se você quiser almoçar ou jantar no buffet e não no restaurante que está indicado para você jantar, tudo bem, né? Mesmo porque no buffet a gente fica lá. Você pode ir no horário que você quiser, fica uma coisa mais livre, entendeu? Já no restaurante da noite, né? Você vai ter que realmente cumprir o horário que está marcado ali. Até um seguidor aqui do canal me perguntou outro dia, Paula, mas no restaurante à la carte eu posso repetir prato? Poder pode, tá, gente? Mas não é uma coisa muito habitual, porque eles têm, principalmente no primeiro turno, eles têm que dar conta da sua alimentação com excelência, colocar a entrada para você, o prato que você escolheu, a sobremesa que você escolheu, tudo isso em uma hora e meia, mais ou menos. Você tem que sair dali, eles têm que limpar aquela mesa, arrumar direitinho, botar os pratos, montar a mesa para o segundo turno. Então você não consegue ficar ali, ai, comendo, com tranquilidade, tá bom? Ai, eu quero repetir, ai, eu quero repetir de novo. Uma vez, seu cruzeiro é de sete dias, uma vez que você gostou tanto de um prato que você gostaria de repetir, eles não vão dizer não, obviamente. Mas não vai ser uma coisa habitual de toda noite. Se você gosta de sentar e comer, repetir, 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 e aí você vai no buffet, tá bom? Além disso, o Grandiosa tem cinco restaurantes de especialidades. Então tem o restaurante oriental, o de carnes. Se você quer ir num desses restaurantes, tá bom? Eles são pagos à parte. Dentro do que você comprou, do seu cruzeiro que já está pago, você pode usar o buffet livre e o restaurante que está indicado, que será indicado no seu cartão. Isso para todos os navios aí da MSC é assim. Eles atendem, só por curiosidade, mais de 15 mil refeições por dia. É muita coisa, não é, gente? Bom, continuando aqui, a parte de fitness. Bom, pessoal, na parte de fitness tem uma pista de walking que eles falam, que você pode caminhar por fora do navio, fazer uma corrida, uma caminhada. Além disso, tem a Academia Tecnozim. A marca é conhecida pela qualidade dos aparelhos. É uma academia bem grande, é uma academia de muitos aparelhos, para quem gosta. Mas o diferencial mesmo que eu vi, eu achei o grande diferencial desse navio do Grandiosa, é a quadra de esportes. É uma quadra completa, diferente, por exemplo, do Seaside, que era uma meia quadra. Essa é um ginásio mesmo, é um ginásio. E ele é coberto, e por ali rolam atividades pagas e atividades livres. Rola jogo, é bem completo. Eu me surpreendi com essa quadra, eu achei belíssima. Coisa que nos outros navios da MSC, até então, não havia visto. Então, vale a pena você ficar de olho em toda a programação que rola aqui nessa quadra. Por falar em programação, o MSC é dotado do sistema de intranet. Ou seja, dentro do navio tem um aplicativo que você pode baixar, e nele você vai ficar sabendo de toda a programação do navio. Então, além de receber o jornalzinho na cabine, impresso, tem esse aplicativo que você vai ficar sabendo aí de tudo que está acontecendo no navio. todas as aulas, aulas de dança, aulas nessa quadra de esportes, programações, promoções do navio, nas lojas, em tudo vai estar nesse aplicativo. E uma coisa legal também nesse aplicativo, é que você consegue falar com outra pessoa da sua cabine por esse aplicativo. Então, você, sei lá, você quer saber onde o seu amigo está? Onde sua mãe está? Onde seu filho está? Você pode, através desse aplicativo, falar Olha, eu estou aqui no Dectal, eu estou aqui no Dectal, e você está onde? Vamos comer? Não vamos comer? Aquela coisa toda. Você pode, então, usar esse aplicativo. E também nesse aplicativo tem o mapa do navio, para você saber onde estão as coisas. De início é um navio muito grande, então natural que você fique perdido. E você pode abrir esse aplicativo e saber exatamente onde estão as coisas. Esse aplicativo é muito interessante, e eu recomendo que vocês baixem assim que vocês entrarem no navio. Independente de você ter comprado o pacote de internet ou não, ele vai funcionar para essas coisas aí, essas funcionalidades do navio, e é top, bem bacana. O gel preciosa que eu fui não tinha essa tecnologia. E como eu tinha ido no C-Side que tinha, eu senti falta. Então, ela realmente vale a pena. O MSC Grandiosa também conta com o spa. Mais de 160 procedimentos de spa estão disponíveis. Claro que todos pagos, não é, pessoal? Isso aí vocês têm que pegar tanto os procedimentos de spa, quanto o salão de beleza, qualquer coisa que você vá fazer no navio ali, é pago e são caros, não são baratos. Porém, atenção, dica do canal, hein? O meu cruzeiro, eu comprei a área termal do spa, o acesso. Então, eu podia entrar várias vezes por dia, e essa área termal fica dentro do spa. E ela tem sauna, sauna seca, sauna a vapor, um espaço de relaxamento. E no Preciosa, eu fui um cruzeiro de sete dias, eu paguei, e foi esse ano que eu fiz, no início desse ano, eu paguei R$180,00 por pessoa para ter acesso a essa área. Então, eu achei para todo cruzeiro, tá? Então, eu achei que R$180,00 para ter acesso a saunas, essa área de relaxamento, eu achei que compensou. Então, quando vocês comprarem qualquer pacote da MSC, qualquer navio da MSC, tem spa. Dêem uma olhadinha nesse ingresso para a área termal, porque vale a pena comprar. Se você gosta aí de saunas, quer curtir uma saunazinha, e um lugar mais exclusivo, mais tranquilo, tinha um visual lindo do mar, uma musiquinha bem suave, bem relaxante. Sabe quando você quer... Porque o navio é muito barulho o tempo inteiro, tá? Você só tem sossego e silêncio dentro da sua cabine. Porque, de resto, qualquer ambiente que você vai, é música, 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 música. Gente, gente falando, muita gente dançando, muita gente cantando. Gente, dá... Às vezes dá uma agonia. Então, ir para esse espaço, dentro do spa, era, sim, um paraíso na Terra. Eu chegava a dormir, tem umas cadeiras relaxantes. Eu chegava a dormir nessas cadeiras. É muito gostoso e o preço compensou. Mais uma dica boa aqui do canal para vocês. A gente não pode deixar de falar das lojas. Aqui, no Grandiosa, também tem grandes lojas. E uma coisa muito bacana desse navio, que não tem... E é um diferencial desse navio, é que no corredor, na galeria de lojas, em cima tem um teto de LED gigantesco, onde ali eles vão passando diversas imagens. Tem até um momento do dia ali que mostra a selfie das pessoas. É muito lindo, é muito legal. Uma das coisas que eu mais gostaria de ver no Grandiosa é entrar nessa galeria e ver esse teto de LED. Essa tela de LED são 93 metros de telas. Foi uma parceria da MSC com a Samsung. E, realmente, olha, ali é belíssimo. E outra coisa que acontece ali, em cima tem passarelas, em cima onde, à noite, eles instalam ali músicos. E tem festa naquele espaço. Muita gente bonita à noite. E, com certeza, é um dos pontos do Grandiosa que vale a pena. Coisa que eu não vi ainda. Nem no Civil, nem no C-side, nem no C-shore. Ainda não tinha visto nenhum navio aqui do Brasil com esse diferencial. Bem, as lojas que ficam ali são muitas. Lojas de eletrônicos, de roupas, de marcas. Aí, pessoal, eu vou até indicar aqui na descrição desse vídeo. Eu fiz dois vídeos de loja aqui para o canal, tá? Eu fiz no MSC-Side e fiz no MSC-Preciosa. Fiquem de olho no seu aplicativo. Ele se chama MSC-4me. Ou naquele jornalzinho que vai chegar na sua cabine com a programação do dia seguinte. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Cada dia as lojas fazem promoção. Então, um dia é a loja de perfume. Outro dia é a loja de roupa. Outro dia é a loja de bebida. Outro dia é a loja de eletrônicos. Então, por exemplo, você já vai no navio querendo comprar um perfume. Que você gosta muito, tá bom? Não chega no navio no primeiro dia e fala Ô, 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 eu vou comprar. Tá? Se o seu cruzeiro tem sete dias, espere para comprar no dia que a loja de perfumes fizer a promoção. Geralmente a loja de perfumes é no segundo dia dos cruzeiros, se não me falha a memória. Tá? Espera. Ai, Paula, chegou no meu último dia do meu cruzeiro aí, no penúltimo, e não fizeram promoção nenhuma. Aí tu vai lá e compra. Compra no preço que tiver, que você achar, se for bom, tá bom? Mas aguarde. Aguarde, porque às vezes, de um dia para o outro, você consegue comprar um item com 10, 15, 20% de desconto. Então compensa. Não sejam afobados no quesito lojas, tá bom? Com relação ao entretenimento do Grandiosa, realmente muita coisa acontece. Fiquem ligados aí na programação, porque as pessoas, principalmente os brasileiros, eles costumam se concentrar muito na piscina. O brasileiro adora piscina, tá? Por falar nelas, temos quatro piscinas, uma centralizada exclusiva, uma coberta. Ela é aberta, mas se chover, dá para fechar, tem uma cobertura, tá bom? Então para dias de chuva, você também tem a possibilidade da piscina. Temos uma piscina no deck atrás do navio. Essa piscina, ela é exclusiva para adultos, tá? Ali também acomoda. E temos a piscina infantil e o parque aquático. Dentro do parque aquático, são quatro tobogãs, tá? Então, tem muita diversão na área externa, mas também tem muita diversão na área interna. Fiquem atentos à programação das aulas de dança, aulas de culinária, bingo, tudo que tem muita atividade que acontece dentro do navio e as pessoas perdem, tá? Então fiquem ligados. Com relação ao teatro, aí, mais um diferencial do Grandiosa, que é ter dois teatros. Um teatro principal, onde acontece espetáculos do estilo Broadway, eles já estão inclusos no seu cruzeiro e o teatro ali tem 975 lugares, tá bom? E além disso, que é o grande diferencial, o Grandiosa tem outro palco, é um palco redondo, tá? Ele cabe mais ou menos 300 e poucas pessoas e eles fazem ali um espetáculo estilo Cirque du Soleil. E geralmente, esses espetáculos mais centralizados, que é o espetáculo mais intimista, é pago à parte. Mas você tem ali os da Broadway, que também já são ótimos, tá? Fora isso, você tem uma disco aí de 43 metros quadrados e as festas, que podem rolar tanto naquele, naquela galeria das lojas, quanto também no átomo principal, como também no deck da piscina. Festas que são garantidas para você levar sua roupicha. Festa do branco, se você quiser ir, festa de carnaval e festa oficial da noite de gala do comandante. Essa geralmente sempre acontece, então festa do branco você leva uma roupa, uma camisa, alguma coisa branca, bege, claro, enfim, você sabe. Carnaval, uma coisa colorida, uma coisa mais alegre e a oficial do comandante, geralmente as pessoas se vestem com uma roupa de gala. Mas, Paula, eu preciso ir? Eu preciso estar vestido assim? Não. Ninguém vai te proibir de entrar na festa do branco se você estiver de preto, tá? Mas, geralmente, as pessoas gostam de entrar no clima e aderem aí a essas roupas. Então, você já pode levar nessa malinha uma coisa dessas aí, mais uma dica aqui do canal. E também, na questão dos games, tá? Tem muitos jogos a bordo, nós temos boliche, isso no Grandiosa, no outros navios, nós temos as máquinas de jogos, né? De cliperama. Tem o carro de Fórmula 1, que também é bem bacana, e o cinema 4D. E a diferença é alto grandiosa é justamente o óculos, tá? Tem um espaço de realidade virtual, que é um jogo, você veste um óculos, aqueles óculos, né? De realidade virtual e você pode jogar ali, é bem legal. Tudo isso, claro, jogos, todos pagos à parte. Existe um pacote dentro do navio, existia dentro lá do MSC, C-Side, no Preciosa, um pacote chamado Fan Pass, em que eles dão lá um desconto, um valor, mas ainda assim, gente, essas coisas são caras. E também, aqui no Grandiosa, como todo navio, temos a área para criançada, tem para, dependendo da faixa etária da criança, ela vai para um tipo de clubinho diferente, tá bom? Os clubinhos aí, em parceria com a Lego, tá? Tem muita coisa legal, dependendo aí, a criançada se diverte e você pode também se divertir, deixando o seu filho por ali, é bem seguro, a entrada, a saída, o controle das crianças e você também se diverte um pouco aí, um pouco para adulto, na área adulta, né? Na piscina, etc. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, se você ainda não deixou, aperta, se inscrever, vou vir sempre com mais notícias dos navios, vou fazer dos outros navios, é que realmente eu já fiz agora do da costa, né? Do costa de adema, todos os maiores navios para os menores, mas se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? E até nosso próximo vídeo, muito obrigada por me seguir até aqui e até lá. Tchau! Tchau!